Aí eu te pergunto, se o principal intuito nosso aqui que protege os animais é o animal, qual é o problema da pessoa andar com o animal em um carrinho de bebê? Eu esperei o ano inteiro pra ver o Vini Júnior ser reconhecido merecidamente como o melhor jogador da atualidade. Dentro do fato de eu ter achado extremamente fofa a Marta estar andando com o pet dela no carrinho, a reclamação dela tem total sentido e é totalmente pertinente para o dia de hoje. Entenda, hoje ocorreu a maior vergonha do futebol mundial dos últimos tempos, a eleição do melhor jogador de futebol do mundo, a Bola de Ouro, e que tinha como principal destaque o nosso jogador aqui do Brasil, o Vinícius Júnior. Só que horas antes da premiação, a diretoria do Real Madrid ficou sabendo que o Vinícius Júnior não ganharia o prêmio. E foi aí que a coisa começou a dengringolar. E de novo, pra você que não entende de futebol, eu vou repetir, o Vinícius Júnior tinha total, tem total condição de ganhar a Bola de Ouro, porque sim, ele foi o melhor jogador do mundo nessa temporada. Então, como um ato de protesto, a diretoria do Real Madrid não enviou ninguém da sua delegação, muito menos o Vinícius Júnior, pra premiação. E pra quem já acompanha a internet o mundo do futebol, sabe que o Vinícius Júnior vem sofrendo algumas acusações e algumas perseguições já faz muito tempo. E pra provar pra vocês que é perseguição, o Real Madrid foi eleito o melhor time da temporada. E na foto oficial da premiação, tiraram o Vinícius Júnior da foto. E aí você deve estar se perguntando, o que que tem a ver o Vinícius Júnior, a Marta, a Bola de Ouro, com o conteúdo aqui do Pet Falante? Eu te explico. Eu estou falando aqui de um assunto que está extremamente em alta no mundo online e usei a Marta como gancho pra prender a sua atenção. Porque ela está carregando um pet dentro do carrinho que era pra ser de bebê. E aqui eu quero dar o desfecho final do que eu acho sobre isso, sobre a Marta. É extremamente importante que pessoas influentes, grandes, gigantes na internet façam exatamente como a Marta fez. Cuidem dos seus pets, amem os seus pets. Afinal de contas, sempre quando rola um vídeo como esse aqui na internet, a pessoa que fez é extremamente criticada por estar andando com o seu pet em um carrinho de bebê. Aí eu te pergunto, se o principal intuito nosso aqui que protege os animais é o animal, qual é o problema da pessoa andar com o animal em um carrinho de bebê ou enfim, qualquer outra coisa que ela queira, desde que ela não esteja fazendo mal ao animal. O animal é sempre a prioridade. Então se você concorda comigo, comenta aqui e compartilha esse vídeo pra gente dividir sua opinião com mais pessoas.